E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Não sai do vídeo meus amigos, vamos acompanhar uma pescaria com seu Juca! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ative o sininho de notificações e não esquece de deixar aquele super like! Olha só amiguinhos, como vocês podem ver, o seu Juca resolveu sair para pescar hoje! E como vocês estão vendo, é de noite, seu Juca falou que é o melhor horário para pegar um peixe, saiu ele e o guri! Eles vieram nesse laguinho aqui pessoal, será que vai ter peixe aqui? Então a gente vai estar acompanhando, seu Juca vai ter que estar prendendo o cavalo, logo ali na árvore, para estar montando o acampamento! Lá vem seu Juca pessoal! Como vocês podem ver, seu Juca acabou de amarrar o cavalo ali na árvore e agora o seu Juca está aqui ó, vai ter que estar montando uma barraca para ele aí ó, ele vai passar toda noite aqui na beira do açude! Olha só meus amigos, seu Juca já deixou a vara ali de pesca preparado e o cavalinho dele é atado aqui ó, vamos acompanhar então! Olha só pessoal, seu Juca acabou de armar a barraca ali, mas antes de pescar meus amigos, o seu Juca precisa pegar umas lenhas para estar fazendo a fogueira, e as lenhas tem lá do outro lado pessoal, como vocês podem ver ó, tem um monte de graveto lá, o seu Juca vai ter que estar indo ali, recolhendo aquelas lenhas ali e trazendo aqui para perto da barraca! Então vamos acompanhar o seu Juca então, olha só o tatuzinho pessoal, saiu até um tatu da moita ali ó, seu Juca acabou de catar todas aquelas lenhas do chão e já largou aqui para estar fazendo uma fogueira, mas antes de fazer a fogueira, ele vai tentar pegar um peixe pessoal, será que o seu Juca consegue pegar um peixe? A gente vai ter que acompanhar essa pescaria do seu Juca então! Mas antes pessoal, nós queremos mandar um super abraço, e o super abraço de hoje vai lá para nosso amiguinho Benjamim de São Joaquim, outro abração para o Gustavo Vicente, eu Super Oliver e a Princesa Liz, e não podemos esquecer um super abraço e um grande beijo lá para nosso amiguinho Luca Braga, um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal! Olha só meus amiguinhos, como vocês podem ver o seu Juca já jogou a linha na água e ele está esperando o peixe puxar agora, quando o peixe puxar ele puxa a linha e tira o peixe para fora, mas será que ele vai conseguir? Agora deixa nos comentários aí pessoal, quem gosta de ir pescar peixe? Olha só meus amigos, o seu Juca ainda não pegou nada! Eu acho que não tem nem um peixe nesse açudezinho! Opa! Olha só pessoal, começou a puxar a linha, está puxando a linha, daqui a pouquinho seu Juca já puxa esse peixinho para fora, vamos acompanhar então! Olha só pessoal, o peixinho está puxando a linha e o seu Juca está puxando, só que o peixinho não sai da água ainda, será que é um peixe grande meus amigos? Mas que barbaridade, mas puxa essa linha aí seu Juca, vai me perder esse peixe homem! Olha só pessoal, seu Juca puxa a vara e puxa aí e o peixinho não sai da água, mais força seu Juca, não vai deixar arrebentar essa linha, olha ali meus amigos, o peixinho já apareceu e está fisgado no anzol, agora seu Juca só tem que tirar ele para fora, vai seu Juca, olha só meus amigos, muito bem seu Juca, seu Juca acabou de pegar um peixe bem bonito pessoal, olha só meus amigos, agora o seu Juca tirou da água e o peixinho está se debatendo ali, está pulando, eu acho melhor o seu Juca pegar esse peixe antes que ele caia na água de volta. Pessoal, agora a gente quer saber que tipo de peixe é esse aqui que o seu Juca pegou? Já deixa nos comentários aí quem sabe, é um peixe da cor laranja e não é muito grande. Imagina pessoal, se aparece um fantasma agora para o seu Juca, então acompanhe até o final. Então tá pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus, até a próxima e tchau! Tchau!